Vereador Roninha, podemos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Eu quero começar a minha fala aqui, porque a gente, na próxima sessão, já passou o dia primeiro, né? Dia do trabalhador aí. Então, eu quero começar a minha fala falando, homenageando você aí, aqui, ó, trabalhador da construção civil, é da onde esse vereador, antes de ser vereador, trabalhava de pedreiro construindo sonho e casa. E hoje eu estou aqui como vereador tentando também construir uma cidade diferente. Então, por isso que eu quero homenagear o dia do trabalhador, dia primeiro de maio, a você aí, da construção civil, que está nos ouvindo, ser pedreiro, pintor, encanador, gesseiro, você que constrói sonho, tá? Parabéns pelo seu dia, desse vereador aí que chegou como pedreiro e virou vereador. Pode mostrar o meu primeiro slide aí. Dia 24 de abril, dia nacional aí da língua brasileira de sinais. Aí eu estou falando aqui e dá os parabéns para você que está aí atrás aí, né? Parabéns para você que está nos orientando aí nos sinais, viu? Parabéns pelo seu dia e da outra menina que sempre está substituindo você também aí, tá bom? Para vocês aí. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui para poder passar para as pessoas em casa aí a nossa fala. Parabéns pelo seu dia. Próximo. Essa é uma reivindicação que a gente está pedindo aí ao Poder Público, né? Providência, mandamos também já documento. Então a gente vai esperar a resposta. Próximo. Outro pedido que a gente está fazendo ao Poder Público e vamos aguardar a resposta também desses pedidos que a gente está mandando aí. Próximo. Outro. Outra reivindicação que está pedindo aí manutenção aí também na galerias aí. Está afundando aquela tampa. Próximo. Poda de árvore. Também a gente está pedindo essa poda de árvore. Esperar a providência. Próximo. Limpeza aí também, ó. Muito mato, beirando a calçada. Está difícil. Próximo. Isso aí é um pedido também que a gente está fazendo da manutenção de ponto de ônibus ali. É o assento, né? Então a gente está pedindo aí a mobilidade urbana também em providência. Próximo. Mais uma tampa aí também que está pedindo aí também manutenção. E espero ser atendido. Próximo. Outro pedido de manutenção de manutenção em asfalto. Vamos. Próximo. Mais uma manutenção em estradas, né? Não pavimentadas. Mais um pedido. Vamos aguardar a resposta. Verba veio para cuidar das estradas não pavimentadas. Agora esperar e começar a usar as verbas. Próximo. Isso aí o Paulinho dos Condutores esteve fazendo um vídeo lá. E eu tenho essa foto também, né, Paulinho? A mesma tubulação aí, né, Paulinho? Quem sabe dois vereadores pedindo, né? Aí tem que ser dois. Acho que resolve. Vamos lá. Próximo. Se não escutar o presidente da casa é porque o negócio está feio. Aí o poste, que está também aí, agora na parte da EDP. A gente tem que rir, né, presidente? Mas é sério o negócio, viu? A parte da EDP a gente já fica já com o pé atrás, né? Não vou falar para você ver que eu vou pôr os dois pés atrás, que eu posso cair. Então, o pé vai ficar atrás. Porque está difícil ser atendido nessa cidade. A EDP está deixando a desejar nessa cidade. Próximo. Aí a manutenção também, limpeza aí também dessa praça. Espero ser atendido. E vamos mostrar o primeiro vídeo aí, né, para a gente estar vendo. É, entra na parte da saúde, né? Que é um morador que está necessitando aí de uma cirurgia no olho. Pode falar. Pode soltar. Estou aqui no Parque Minha Lua, na casa do Deus Décnico. Mais, morador mais de 40 anos aqui no Parque Minha Lua, nos procurou. Olha a situação aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, os canhotos. Um, dois, três, quatro, cinco. Em 2019, no mês sete, foi a primeira marcação de consulta na vista. Precisa fazer o tratamento da vista dele. E até agora é assim. Retorna, 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 retorna. 2021 foi o último retorno dele. Lá no CIM. Para tentar fazer a cirurgia e só remarca, remarca, remarca. Vamos esperar mais o quê? Ele perder a vista? O que mais vamos esperar, senhor? O senhor está nessa luta há anos e nada ainda foi feito, senhor Zé. O senhor pode falar para mim, por favor? Preciso renovar minha carta. Eu faço serviço comunitário na comunidade e não tem como. Porque eu só estou enxergando um pouco de uma vista só. A outra já não enxergo quase nada. Eu preciso dirigir. E como que eu vou renovar a carta sem uma vista? Não vou passar nos exame. Complicado. Esse é o relato de um morador que precisa do SUS. Precisa da saúde de Jacare. Ação. Vamos mudar a cara da saúde? Precisa da sua voz. Dê o seu relato. Como fez o nosso morador aqui do Parque Neia Lua. Chega de esperar. Olha quantos anos. Dois anos e meio esperando na fila para a cirurgia. Fica aí a indignação e o pedido desse vereador. Agora eu quero falar uma coisa que está deixando a cabeça de dois vereadores coçando. Ele veio aqui hoje na tribuna, o vereador do Parque Neia Lua, nosso amigo, companheiro de trabalho, Valmir, e mostrou a situação que está o Meia Lua. Aí não tem jeito. Não adianta ter uma subprefeitura que não está funcionando. Alguma coisa está errada. Não é falta de profissional ali colaborador, não. Porque a mesma quantidade que tem de colaborador lá hoje é a mesma que tinha quando eu era subprefeito. Então está faltando um pouquinho aí de coerência aí, de bom senso do subprefeito com os secretários. Mostra aí como é que está o lixo, apesar que os moradores também têm que colaborar. Mas o Poder Público tem que cuidar. Mostra o vídeo do lixo que está aí, que ninguém aguenta mais atrás da escola. O Parque Meia Lua, para mostrar para vocês a situação que se encontra. Sabemos que a prefeitura tem, até por dever e obrigação, cuidado da cidade na parte de limpeza, né? Sabemos disso. Mas, porém, a população também tem que colaborar. Então você aqui do Parque Meia Lua, morador do Parque Meia Lua, virou um vício aqui atrás da escola, onde a gente está aqui atrás da escola. Esse lixo, mostra para mim onde está lá. Olha onde está lá o lixo lá. Olha até onde está. Vai mostrando, vai filmando aí e vem andando comigo aqui. Vai mostrando aí. Olha a nossa técnica de filmagem. Olha aqui. Olha que absurdo. Olha, olha. Está chegando lá no asfalto da Migrante, Jaravale. Olha aqui onde já está lá, olha lá. Olha lá a escada da escola. Olha para lá, o monte lá. Olha aqui. Muro da escola, olha aqui. Está tendo aula, viu? Olha. Mostra com calma aí. Vamos mostrar com calma aí, caramba. Olha como é que está vendo aí. Olha. Vê esse encabimento aqui. Chegando lá. Chegando lá. Então volta aqui para mim, por favor. Comecei falando com vocês lá. Morador do Parque Meia Lua e subprefeitura. Ó, Aderbal. Por favor, né? Vamos pedir aí para o meio ambiente. Uma parceria, um infra. Poxa, não pode deixar desse jeito. Eu sei que os moradores também têm que colaborar. Mas o poder público tem que tomar uma providência. Olha aqui. Não ficou de construir um leve aqui? Vamos fazer um leve aqui então. Faz um leve. Ficar mais fácil para as pessoas. É que se está tendo essa quantidade de lixo, um leve não está sendo suficiente. Vamos fazer mais um. Ou vamos fazer um mais amplo, maior. Olha lá. Mostra lá a situação como é que está. Aqui é uma escola. Então a gente vai estar mostrando para vocês aí na câmera aqui. E plantar documento e pedir providência. Não pode ficar desse jeito. Alguma coisa tem que fazer. Vamos limpar isso aqui. Assim não dá para deixar não. Fica aí o pedido desse vereador. Então o pedido aí a gente está mandando aí para o Poder Público, providências. E espero ser atendido. E volto a repetir, desejar aí o 1º de maio, dia do trabalho, do trabalhador, ao profissional da Constituição Civil. Mais uma vez aqui para encerrar minha fala, eu mostro para vocês aqui. O pedreiro que virou vereador. Então, para você aí da Constituição Civil, né? E mais uma vez agradecer vocês. Até a próxima sessão. Pode deixar agora meus contatos. E fique com Deus. Bom final de semana aí a todos. Pode nos entrar em contato, que a minha equipe de gabinete está lá para atender. E a gente buscar soluções. Tá bom? Muito obrigado. Bom final de semana a todos.